Realizando a tradicional campanha Árvore dos Pedidos pra você fazer um morador do abrigo feliz neste ano, neste Natal. Patriota Júnior, bom dia pra você. O que é que tá sendo pedido e como a gente pode ajudar? Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Manhã Cidade. A gente começa nesse Manhã Cidade falando de solidariedade, mais um ano dessa campanha da Casa dos Pobres. Nós estamos aqui, ó, pra quem tá na experiência Rádio Cidade, próximo à Árvore dos Pedidos dos moradores aqui da Casa dos Pobres. Inclusive tem um rádio aqui, né, no volume máximo na Rádio Cidade. Alô, seu Ademir, é seu Ademir que tá ouvindo a gente ali. Tá ligado aqui na gente em tempo real, acompanhando ao vivo. E os pedidos, Renata, são dos mais variados, dos mais simples, né, possíveis. Olha só, tem pedidos aqui como fralda geriátrica, né, shampoo, hidratante, né, tem também leite desnatado, lenço umedecido, pedidos simples, né, até rádio de pilha tem por aqui também. Que os moradores fazem, né, e as pessoas que quiserem contribuir, quiserem fazer o Natal com gestos simples, né, ainda mais felizes pra essas pessoas podem fazer suas doações, presentear essas pessoas que vivem aqui na Casa dos Pobres. Deixa eu chamar aqui o Edson Bezerra, que é presidente aqui da Casa dos Pobres. Edson, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Como é que as pessoas podem aí doar esses presentes pros moradores aqui da casa? Bom dia, meu amigo, meu irmão, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, Renata, que está aí na retaguarda também, na direta da emissora, e a todos que fazem essa brilhante emissora. Hoje, quem quiser participar, fazer o pessoal mais feliz, é vir até a Casa dos Pobres, escolher aqui um presente simples, aqui são coisas simples que se pedem, coisas muito simples mesmo, e é de muita utilidade, traz muita felicidade pra eles, porque eles ficam o ano todinho esperando chegar ao final do ano, com aquela ânsia, e quando começa o mês de novembro, já começa a cobrar pra gente montar a árvore. É engraçado, é muito engraçado, porque você vê no rosto de cada um a felicidade. E no dia, você vê no dia da entrega, é uma festa maravilhosa, porque eles ficam ansiosos. Até quando os presentes podem ser entregues aqui na Casa? Bom é que chega até o dia 20, a gente organiza pra ser entregue no dia 24, mas até o dia 24 pode chegar, que será muito bem-vindo. E aqueles que quiserem participar também, podem vir nesse dia, pra participar da festa com eles, que é uma alegria imensa, você só sabe quem participa, quem vê no semblante deles, alegria imensa, não tem, falta até palavra pra dizer a você como é a reação deles. Você precisa ver no olho pra você sentir a emoção. Ou seja, é um ato tão simples, né, mas pra eles de um tamanho infinito, né. Simples demais, mas é simples pra gente, mas é grandioso pra eles. Então, venham, participem, venham participar no dia 24, venham participar antes, trazendo o presente, venham participar ajudando a gente assim, visitando eles, eles gostam, quem chega aqui não pode trazer nada, não tem problema. Venham alugar o ouvido, ouvir eles conversarem, é maravilhoso, é maravilhoso pra eles. Quem não pode trazer essas doações até aqui à Casa dos Pobres, vocês vão até o local que a pessoa indicar, como é que funciona nesses casos? Olha, nós não temos, assim, muita disponibilidade, a logística, mas se tiver um caso específico, é só ligar pro 3721-4325 e nós damos um jeito. Hoje, quantas pessoas vivem aqui na Casa dos Pobres? Hoje temos 85 pessoas, até agora, mas ainda hoje, pela manhã, vamos acolher 3 pessoas, 3 novos moradores, então vamos pra 88 pessoas. A instituição também aceita doações, né? É um trabalho importante que vocês fazem, o que as pessoas podem doar no todo? Olha, de toda espécie, a gente recebe até coisa pra criança, tem criança, não, não tem criança, mas recebemos de tudo, aquilo que não serve pra gente, a gente repassa, a gente tem um brechó na lojinha da Casa dos Pobres e a gente vende pra fazer recursos, pra melhorar o dia a dia de cada um. E aqueles que quiserem ser sócio, contribuinte, é só ligar pro 9189-415. Esse também é o número do Pix, quem quiser ajudar também através do Pix, 9189-415. Ou, pela chave do e-mail, doi-arroba-carra-dos-pobres.com.br. E faça um Natal do pessoal aqui mais feliz. É, e faça um Natal do pessoal muito mais feliz. E já tem um Natal feliz, vai ter um Natal feliz, mas você pode fazer, ser parte integrante, fazer um Natal muito mais feliz. Tá certo, obrigado. Edson Bezerra, presidente aqui da Casa dos Pobres. É isso, Renata, quem quiser ajudar, né, se solidarizar com essa campanha aqui da Casa dos Pobres, é só entrar em contato e até aqui conhecer o trabalho que é desenvolvido, né, e presentear os moradores aqui da Casa dos Pobres São Francisco de Assis. É com você. Obrigada, patriota.